Bom, e olha só, já começa o nosso Minuto Micarina trazendo informação pra você. Realmente, a Micarina Meio Norte, ela impacta diretamente na economia da nossa capital. Impacta também socialmente. O Ministério Público do Piauí e a Calor Produções celebra um termo de ajustamento de conduta para disciplinar a realização da Micarina Meio Norte edição 2022. O termo engloba uma série de compromissos para a realização do evento. Nós vamos acompanhar agora na reportagem da Solange Souza. É uma parceria de sucesso com mais de 12 anos entre a empresa Calor Produções e o Ministério Público para a realização da Micarina Meio Norte. O termo de ajustamento de conduta firmado para o evento é completo. Uma série de compromissos que envolvem a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos, o combate à discriminação social e de gênero, proteção de crianças, adolescentes, mulheres e a repressão à prática de crimes que atentem contra a dignidade sexual, o combate ao racismo e a proteção ao meio ambiente. Cada vez mais a Calor Produções está se aprimorando nesse trabalho. É um trabalho conjunto de parceria com o Ministério Público. A gente entende a importância do evento e os benefícios em todas as suas áreas para que o evento seja realmente não só de sucesso, mas com segurança, com bem-estar, com a proteção ambiental. E já é um evento que ele é consolidado, né, aqui em Teresina. E sempre a Calor tem contribuído para o atendimento de todas as recomendações e orientações do Ministério Público aqui do Estado do Piauí. Compromisso firmado, assinado. A Calor Produções cumpre as regras para que a Micarina Meio Norte seja, além de um dos maiores eventos do país, mantenha o compromisso de respeito à dignidade humana, à diversidade, à acessibilidade. Na manhã desta quinta-feira, na 31ª Promotoria de Justiça, mais uma importante vitória. O projeto Meia Solidária do Ministério Público para a Arrecadação de Alimentos agora se transformou em um projeto permanente. Mais de 30 instituições são cadastradas. O projeto consiste em pagar meia entrada e levar dois quilos de alimentos ou uma lata de leite. Mas quem sabe, pode levar os alimentos, dois quilos e levar uma lata de leite também, né? Porque isso vai ser muito importante para essas instituições que abriam idosos, abriam pessoas com, né, doentes, pessoas com doenças muito vulneráveis. Então é importante que, é, quero enfatizar e pedir a generosidade de todos. O combate à homofobia e ao racismo durante a micarina é outra prioridade. Racismo e LGBTfobia são crimes. Você fazer alguma prática que ofenda a pessoa em razão de raça, de orientação sexual ou de identidade de gênero, não é liberdade de expressão, é crime. E quando passa a ser crime, passa a ser de interesse público. O evento que tem esse grande impacto tem também essa responsabilidade social de adotar medidas para prevenir essas ações. Compromissos firmados que transformam a Micarina em um dos maiores e mais importantes eventos do Brasil. Há mais de 12 anos nós iniciamos essa parceria com o Ministério Público. E eu chamo de parceria mesmo, porque eu acho que essa é a função de todos os órgãos. É não só fazer um trabalho de fiscalização, mas também um trabalho de educação. Para que nós, empreendedores, que muitas vezes estamos desinformados de determinadas leis que precisamos cumprir, a gente seja orientado previamente de que preocupações nós precisamos ter para realizar um evento de uma forma mais responsável. Então eu considero que esse trabalho que a gente tem fazendo, de assinar taxas em todos os eventos que nós realizamos, de ter orientação de todas as frentes do Ministério Público, e evidentemente entregar um serviço melhor. Perfeito vai ficar, eu sempre digo, é muito difícil, porque evento é algo muito desafiador. Mas da nossa parte vai ter sempre a predisposição de trabalhar dentro da lei e cumprir tudo aquilo que está sendo colocado pelo Ministério Público. Isso mesmo, compromisso com a nossa capital teresina. Afinal de contas, a nossa capital teresina vai virar o centro do Brasil, porque os maiores artistas passarão pelo vai e vem da folia, gente. Certamente o Brasil inteiro vai se voltar para ver a micarina. E como a gente fica feliz, né, gente? Quantos turistas do Brasil todo virão viver essa emoção? E você também, claro que não vai ficar de fora desse super evento. Pontagem Regressiva já começou. Gente, outubro já chegou, então vamos que vamos. Vamos dar pauta? Vamos curtir a vida? Vamos com alegria, com animação, com felicidade e com as melhores atrações do Brasil em cima do trio elétrico. Então, olha só, tá aqui de 14 a 16 de outubro. Tem Micarina Meio Norte todos os dias aqui. Eu tô dando detalhes da programação, tá bom? De cada dia. E aí, hoje nós vamos destacar a programação do domingo, do dia 16. Vai ser um sunset delicioso, não tá sabendo? Então dá só uma olhada na nossa matéria. Os cantores Bel Marques, Durval Lelys e Rafa Pipo farão o encontro de Grandes Nomes Uaxé no último dia de Micarina Meio Norte 2022, com a festa Vumbora Sunset. No domingo, dia 16 de outubro, no camarote Taipava e com direito a Open Bar de Cerveja. O Vumbora Sunset será um evento a mais na programação da Micarina Meio Norte 2022, oferecendo ao público uma experiência diferente, encerrando a festa em grande estilo, com uma vibe num fim de tarde inesquecível. Bel Marques, mais Durval Lelys, mais Rafa e Pipo. Esse encontro vai ser demais. Então marque aí na sua agenda, 16 de outubro tem Vumbora Sunset no camarote Taipava. Acompanhe aqui na nossa revista, todo dia a gente vai te dar mais detalhes sobre a Micarina. E no domingo você também não pode perder, né? Vai ser o sunset mais lindo. Afinal de contas, você já viu um cor do sol mais bonito do que o daqui?